Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais informações do Bahia pra você e tá chegando mais um reforço no Bahia atacante formado nas categorias de base do São Paulo está chegando, é um atacante habilidoso, driblador, tem bom chute é o novo reforço do Bahia vamos mostrar lances do jogador neste vídeo e você vai saber todos os detalhes dessa negociação aqui no canal RK Bahia mas antes eu peço a você, alô meu amigo torcedor do Bahia alô minha amiga torcedora do Bahia se você não é inscrito nesse canal, meu amigo, minha amiga por favor, te inscreve no canal dá uma força pro Kodama porque eu sempre trago informações importantes e quentíssimas do Bahia pra você te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe o vídeo pois olha só, está chegando atacante formado na base do São Paulo um jogador habilidoso, um jogador que vai pro mano a mano jogador que chuta bem, tem um bom chute, chute forte será aí reforço do Bahia o atacante Pet, que estava no São Paulo aí desde 2013 se despediu da equipe e é um novo reforço do Bahia o jogador atuou em 14 jogos e marcou 3 gols além disso conquistou a Supercopa e a Copa do Brasil Sub-17 em 2020 Pet falou sobre sua oportunidade passar a integrar o elenco do Bahia olha as palavras dele quando chegou o nome do Bahia, não pensei duas vezes o clube é um gigante do futebol brasileiro a sensação de estar aqui é única e espero poder ajudar e colocar o Bahia onde ele merece que é o topo o jovem jogador ainda comentou sobre suas expectativas vestindo a camisa do Bahia a expectativa é muito boa espero fazer muitos gols e dar várias assistências além de crescer como profissional Pet integrará a equipe Sub-20 do Bahia e disputará competições como a Copa do Nordeste o Estadual, a Copa do Brasil e o Brasileirão portanto, como eu falei antes, é um jogador rápido vai para o mano a mano, driblador, chuta bem e vai ser um acréscimo aí para o elenco do Bahia primeiramente no Sub-20 e depois no elenco principal comandado pelo Guto Ferreira se você torcedor do Bahia gostou do vídeo dá joinha dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante te inscreve no canal te inscreve no canal porque eu sempre trago informações importantes do Bahia para você muito obrigado beijo no coração e fique com Deus e aí A CIDADE NO BRASIL